Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Ajudar na retomada do crescimento com a criação de novas vagas de empregos, aumento da eficiência e redução da burocracia. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, conversou hoje com empresários paulistas da área de habitação sobre a importância do setor nesse projeto. Considerado um dos termômetros da atividade econômica, o setor imobiliário reúne 300 mil empresas em todo o país e movimenta cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais anualmente. O estado de São Paulo tem um terço desse mercado e as empresas trabalham para ampliar ainda mais essa participação. Uma das formas de conseguir isso é aumentar a eficiência da máquina pública e a confiança do mercado em relação ao Brasil. E nesse sentido, o governo federal tem trabalhado. Foi o que o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, disse a empresários do setor imobiliário durante um almoço na capital paulista. Segundo o ministro, o governo busca a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária que já estão em curso e ainda da tributária e da política, que começam a ser debatidas internamente. Essas reformas vão poder arejar, vamos dizer assim, o ambiente de negócios no Brasil para que a gente possa movimentar a economia e movimentando a economia gerar empregos, que é o nosso grande desafio e o nosso grande desejo. O presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo reconhece a necessidade das reformas e o apoio do setor ao governo. É muito importante que nós retomemos o crescimento econômico para que a gente possa voltar a gerar emprego. São 14 milhões de desempregados no Brasil hoje e para isso é importante que se aprove a reforma trabalhista no Senado hoje, que se aprove a reforma da Previdência que ainda está na Câmara dos Deputados, que a gente enfrente a reforma política no Brasil e que a gente traga novas soluções econômicas para criar de novo confiança, tanto no consumidor quanto no empresário para voltar a investir e consumir e produzir. Além de defender as reformas estruturais, Marcos Pereira apresentou aos empresários um balanço das medidas do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços para que o Brasil melhore sua participação no comércio internacional. Os programas Brasil Mais Produtivo, de incentivo à explotação e o Portal Único de Comércio Exterior são iniciativas para melhorar a situação do país, atualmente a nona economia do mundo, mas apenas o 24º no ranking do comércio internacional. Nós lançamos 47 medidas de desburocratização no sistema MEDIC, no próprio Ministério em si, no INPI, na BDI, na SUFRAMA e no Inmetro. 17 dessas 47 já estão implementadas e outras estão em curso. Então isso tudo vai facilitar. Nós precisamos facilitar a vida do cidadão, não só do empresário, mas do cidadão como um todo. E é isso que nós estamos fazendo. O presidente Michel Temer parabenizou nessa segunda-feira o presidente eleito da França, Emmanuel Macron, do Palácio Planalto. O repórter Ney Pereira tem as informações para a gente ao vivo. Ney, boa noite mais uma vez para você. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. O presidente Michel Temer encaminhou uma carta ao presidente eleito da França, Emmanuel Macron. No documento, Temer cumprimenta Macron pela expressiva vitória e fala da disposição do Brasil em trabalhar com a França em favor da democracia. De acordo com o texto, ambos estão unidos pela determinação em promover reformas modernizadoras, aprofundando a parceria entre os países. Michel Temer já havia parabenizado Macron na tarde de ontem. O presidente publicou em uma rede social uma mensagem com os cumprimentos ao francês. Além de felicitar o candidato vencedor das eleições francesas, Temer disse que Brasil e França continuarão a trabalhar juntos em favor da democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento, da integração e da paz. Emmanuel Macron foi eleito no último domingo com mais de 60% dos votos para governar a sétima maior economia do mundo nos próximos cinco anos. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Tá ok, Ney. Obrigado pelas suas informações. E eles saíram da... A gente vai falar agora de uma visita do ministro da Defesa ao Rio de Janeiro, onde ele participou de uma homenagem aos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira. Vamos acompanhar no VT. Uma cerimônia para manter viva a memória de ex-combatentes brasileiros que fizeram história. Os tiros de canhão e a banda formada pelos militares celebravam os 72 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. No Monumento Nacional aos Mortos, no Rio de Janeiro, veteranos e ex-combatentes da Marinha, exército e aeronáutica, além de civis e militares que contribuíram para os interesses do país, receberam a medalha da vitória. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles e da Defesa, Raul Jungmann, compareceram à solenidade. O Monumento Nacional aos Mortos, ou Monumento aos Pracinhas, como é conhecido, é uma homenagem aos 467 soldados mortos na Segunda Guerra Mundial. Para o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o envio das tropas brasileiras ao combate, em 1944, foi um passo decisivo para a história do país. Isso aqui é um ato de recordar, mas é também um ato de olhar para frente, para o futuro. Lembrar é assumir o compromisso de jamais permitir que o desrespeito, que a absoluta desconsideração às pessoas, à vida, volte a acontecer. Para o ministro da Fazenda, cerimônias como essas são importantes para celebrar as conquistas do país. Neste momento, principalmente, que o Brasil está recuperando, que a sua economia começa a crescer, estamos saindo da maior crise da nossa história, é importante lembrar aspectos simbólicos de momentos onde o Brasil teve um desempenho de bravura, de luta, de desafios. E eu acho que esse é o momento, portanto, que tem um efeito importante de simbolismo e deve ser resaltado. E olha, quem nasceu nos meses de junho, julho e agosto deve ficar atento. Nesta sexta-feira, já será possível sacar os recursos das contas inativas do FGTS. Para ajudar quem tem dúvidas, a Caixa realizou hoje um debate ao vivo pelo Facebook. Quase 11 bilhões de reais. Esse é o valor que a Caixa Econômica Federal deve pagar aos trabalhadores nessa terceira fase das contas inativas do FGTS. O pagamento começa no dia 12 de maio e vai até o dia 31 de julho. Mais de 7 milhões e meio de trabalhadores vão ser beneficiados. As agências da Caixa vão abrir duas horas mais cedo, nos dias 12, 15 e 16 de maio. No próximo sábado, as agências também abrem mais cedo, das 9 da manhã às 3 da tarde. Até agora, já foram pagos mais de 16 bilhões de reais. Pode sacar o benefício o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Para confirmar se você tem algum saldo a receber, acesse www.caixa.gov.br barra contas inativas ou ligue de graça para o saque no telefone 0800 726 2017. Para fazer a consulta, é preciso informar o número do CPF ou do PIS-PASEP. Se for receber até 1.500 reais, o trabalhador pode sacar o dinheiro no autoatendimento da Caixa com a senha do cartão cidadão. Até 3 mil reais, para fazer o saque, é necessário ter o cartão cidadão e a senha, também no autoatendimento, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa. Acima de 3 mil reais, é preciso ir a uma agência da Caixa para sacar o dinheiro. A Caixa alerta ainda quem for sacar o dinheiro a ter muita atenção à segurança. Se for sacar um pouquinho mais de recursos, é bom ter um pouco mais de cuidado. Digamos assim, todo o serviço de segurança da Caixa vão aos limites da Caixa. Então, assim, é claro que é importante ter esses cuidados. Sobretudo com seus dados pessoais e suas senhas. Seu cartão do cidadão, manter sempre consigo, não repassar para terceiros. Então, assim, todos os cuidados são importantes nessa hora. E se você perdeu a conversa, basta acessar o Facebook, Imprensa Caixa, que os vídeos com as principais dúvidas estão lá. É só acessar. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho